Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de novembro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Bulldog Nerd. E, galera, o mês já começa no dia 5 de novembro, com o lançamento de Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, que é um exclusivo de Nintendo Switch. Bom, eu sei que tem uma galera que curte esse crossover de Mario & Sonic, sem contar os vários outros personagens, né? O Luigi, o Knuckles, a Peach, a Amy, Yoshi, Tails... E aqui nesse game a gente tem várias modalidades, né? Tem natação, ginástica, corrida de obstáculos, futebol, hipismo, arco e flecha... E dá pra usar as funções de movimento dos Joy-Cons, né? E o game, ele promete um multiplayer divertido online ou local com tela dividida, né? E no dia 8 de novembro, a gente tem o lançamento do Death Stranding para a PlayStation 4, e foi anunciado também que vai sair uma versão para PC em 2020. Bom, e o Kojima, que é o criador do game, né? Ele define o jogo como um Strand Game, que seria uma categoria nova de games de ação, agora baseado na ligação entre os personagens, né? Então não seria bem um FPS, um jogo de tiro em terceira pessoa, ou um game de furtividade, né? Aqui a nossa missão no game, ela parece ser reestabelecer as Cidades Unidas da América e reconstruir o país, né? E pra isso, o nosso personagem, o SEMA, ele vai precisar reconectar pontos estratégicos e entregar encomendas, né? Bom, e boa parte da jogabilidade parece focada na exploração, no gerenciamento de carga e na definição de rotas com base nos terrenos, né? E a gente também tem que gerenciar o BB ali que a gente carrega, né? Mas a parte mais interessante do game parece ser o enredo, bem diferentão. Então eu tô curioso pra saber um pouco mais sobre a história, né? Bom, e nesse dia também saiu Need for Speed Heat pra Playstation 4, Xbox One e PC. E eu tô curioso pra ver se a gente vai voltar pra aqueles bons tempos de Need for Speed agora com o Heat, né? E é legal ver de volta os rachas e aquela adrenalina de fugir da polícia. E pelo que deu pra ver, a gente vai ter as corridas legais durante o dia e os rachas ilegais no meio da cidade de noite, né? Pra ser sincero, é a minha parte favorita, né? Essa meio que tensão de tentar chegar em primeiro lugar e ao mesmo tempo fugir das viaturas da polícia. Bom, e nesse dia também sai o game Jumanji The Video Game pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E esse é um daqueles games pra quem é fã da franquia de filmes Jumanji, especialmente do reboot agora encabeçado pelo Dwayne Johnson, o The Rock, já que o game é baseado nesses novos filmes, né? E pra fazer assim aquele esquenta pro novo filme que vai sair agora em dezembro nos cinemas, vai dar pra curtir em novembro esse game que pode ser jogado por até quatro jogadores, né? Online ou com tela dividida, né? E a gente vai poder aqui assumir o papel de um dos personagens principais pra encontrar as joias de Jumanji e conseguir voltar pra casa. Eu confesso que eu tô com um pouco de pé atrás com esse game, mas vamos dar uma conferida pra ver como é que ele vai ser, né? E no dia quinze de novembro vai sair o game Pokémon Shield e Sword pra Nintendo Switch. E pelo que deu pra ver, a gente vai ter agora novas espécies de Pokémon, né? Novos territórios e novidades na jogabilidade também, né? E o visual, ele parece bem bonito, né? Com um mundo agora bem colorido pra gente explorar, e a câmera nesse novo game vai ser livre. E vai dar pra explorar as áreas também de bicicleta, né? Bom, além disso vai dar pra acampar e cozinhar, e pelo que a Nintendo apresentou, a gente vai ter uma história mais desenvolvida, com mais camadas narrativas dos personagens agora. E nesse dia vai sair também o Star Wars Jedi Fallen Order pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E assim como Death Stranding, né? A expectativa é que esse também seja um dos grandes lançamentos do ano, e já deu pra ver que o visual do game tá sensacional, e a jogabilidade também tá parecendo bem fluida. Deu pra ver que a gente vai poder fazer uma combinação de golpes ali, além de usar a força pra empurrar e desacelerar os inimigos e desviar os tiros. Olha, eu tô com boas expectativas pros combates com sabre de luz, né? Que me fazem lembrar aqueles bons tempos de The Force Unleashed. E um ponto que me pareceu legal também é o droide auxiliar, o BD-1, que parece expandir as possibilidades de gameplay, né? E no dia 19 de novembro vai sair o game Shenmue 3 pra PlayStation 4 e PC. E essa é a continuação da saga épica, né? Aqui a gente controla o lutador Ryokazuki, que tá determinado a desvendar o mistério por trás do assassinato do pai dele, né? E se vingar, é claro, do assassino. E nesse game a gente vai explorar o mapa de mundo aberto, e pelo que deu pra ver, o visual tá muito bem trabalhado, né? E pra quem comprar a versão de PC, a gente deixou um link aqui na descrição, e comprando por esse link vocês ajudam demais o canal. E nesse dia também vai ser o lançamento de mais um serviço dessa geração, agora o Google Stadia, mas por enquanto o lançamento vai ser só pra alguns países, e o Brasil não tá incluído nessa primeira leva. É, não é bem um console, tá mais pra um serviço de streaming de games, mas de qualquer forma vale a pena ficar atento agora pra ver a repercussão e como é que tá o desempenho dos games nesse novo serviço, né? E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais esperados de novembro que a gente preparou pra vocês aqui no canal? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, e não deixem de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto